Não é Murilo? O que? O do Fortnite, pelo menos, você consegue ir longe não, pô. Nossa, dá pra ir muito longe, é bizarro. Eu tenho que instalar aquele jogo, mas tenho preguiça de instalar. É da hora, Marcio? Fala tu. É maneiro. Eu achei... Eu tava falando com o Marcio... Com o Marcio, não, com o Murilo. Eu falei, é meio viajado aquele bagulho de cê tá... Com o cover atrás da... Da árvore, mano. Eu achei bem viajado que lá, mano. Quer carona, Jelly? O jogo vai viajar. É, ó, é meio... Tá no meu canal, tamo junto, hein. Tô gravando, hein, Vini? Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Vini, chegou até quando trofou na secundária? Acho que tá com 4,200, mano. Boa noite, Mika. Tudo bom, minha linda? Sou inscrito no canal de toda a ganga. É nóis, Rick. Vini, que horas? Daqui meia hora, eu acho, mano. É nóis, João. Ajuda lá, mano. Amém, Léo. Deu uma cagada pra ele, aí ele foi chateado. É meio que um ponto fora da curva o jogo, assim. Não tem nada a ver com nada. Ele parece um jogo... Nossa, peguei um arcade, sabe? Arcaidão, joga arcade, né? Não, mas tem um jogo, mano. Tem um jogo na Steam, que eu esqueci o nome, mano. Não, é de PC. Ô, Marcio, tem um jogo que parece com aquele, velho. Porra, é... Battle Royale também? Não, não é nesse estilo Battle Royale. É estilo Paladins, só que com personagem cartoon, tá ligado? Eu esqueci o nome dele. Eu tinha aqui até no meu PC, mas eu não tenho mais, mano. É um jogo bem antigo, moleque. Personagem de... Personagem de bonequinho, assim? É, de cartunzinho, igual ela. Mas eu esqueci o nome, mano. A pegada é igual Paladins, tá ligado? Você tem que ficar andando com... Ah, não lembro, mano. Faz tanto tempo que eu joguei aquela merda. Mas eu sei que era parecido. Conhecidão da Steam, não é? Ô, Murilo, tu deve saber, pô. Que? Porque é bem conhecidão da Steam. Bem, bem conhecidão mesmo. Tem um espião, tem um... Ah, eu acho que é esse mesmo, velho. Cara... Mas eu esqueci o nome dessa desgraça. Team Fortress. Isso, Team Fortress. Ah, tá. Que tem engenheiro. É quase a mesma pegada, velho. Eu tenho esse jogo, eu tenho esse jogo. É, eu tinha esse jogo também. Acho daorinha esse jogo viajado. É, grátis, né? É, grátis. Team Fortress. Bem da hora, mano. Esse também é um... É meio estilo cartoon misturado com Paladins, mano. Que é a pegada do jogo é estilo Paladins. Mas não é cartunesco. É bem legal, assim. É legal. Dá de se divertir bastante. Porque, tipo, tu fica no final e tu monta uma casa rapidão. É bem, né? É, então. O galera tava falando que você ia montar uma porra de uma casa. Vê, cê é louco. Uma mistura de... De Ark, né, mano? Minecraft. É, mas... Ele só tem que botar umas miras, que aí é meio chato. Não tem mira, essas paradas. Ah, não? Tem mira? Caralho, não. É, só arma que tem mira, tá ligado? Que dá pra mirar. Ah, mentira. Que só arma que tem mira que dá pra mirar. Não é. Tipo, se for iron sight, não tem como, tipo, olhar, tá ligado? Tem que ficar segurando. Igual a gente aqui, tipo, segurando. É sempre assim, é. Exatamente. Tô de bem com a vida. Tipo, os tiros vão muito tortos. Isso me estressa um pouco. São sete gigas. Você falou, Márcio? É, tipo, você dá um tiro, dá dois, tipo, o tiro já tá indo, sei lá, pro outro lado. É, eu não escuto o Murilo não, Vini, pô. Ô, mas cês viu, mas cês viram que na página do pub tem uma mensagem falando desse Battle Royale aí? Vocês não... Tem? Sim, mano. Eu só não li direito, mas eu vi mais ou menos falando que tem um novo Battle Royale, uma parada assim, mano. Eu não li direito. Sai dessa casa, Vini. Sai fora. Cheguei primeiro. Ai, chegou primeiro é o cacete, sai fora. Colou. Você acha que quem morre primeiro? Você que tá com essa arma ou eu que tô com a 12? Quem quer atirar? Pois é, também acho. Tira. Ah, não. Tô aqui agora, não. Não, mano. Se matem aí, pô. Jamais. Tô de 4x, 8x, 20x aqui, pô. Eu tô de 0, 0, 0 e nada. Cara, tem muita arma, velho. Ah, você tem preso de arma? É claro. Vem cá, então. Eu tô com nenhum loot, não, meu lindo. Eu ganhei o M16 aqui. Mentira, eu tô com 5 ligaduras, uma Mira Laser e... Mira Laser. Tô com uma Mira Laser. Muita arma, velho. Eu tô com 300 e poucas. Pô, vocês podiam dar cal, né, mano? Ah, seria da hora, velho, se a gente fosse um time. Mas é que, tipo, tem tanta arma que eu achei que já era um time. Ah, entendi. Pode crer. Eu acho que seria da hora também. Foi mal, foi mal, foi mal. Eu não acho da hora, não, mano. Pro Gelli, eu acho da hora, não. Ah? Eu ganhei o M16 aqui, ó. Boa, Carlão. Tem uma pistola aqui, hein. Eu vou te... Eu vou te... Eu tenho um punho vertical aqui, ó. Tem uma 12 aqui, hein. Tem uma granada de fumaça aqui, hein. Agora jogando que nem o tio. Microuse, alguém quer? Granada de fumaça. Eu tenho uma casa ou um novo tipo aqui, hein. Vamos dar cal, time. Caralho, dá cal. Vai, vamos todo mundo na cal aí. Pulei a janela, hein, time. É só salve, né, mano. Abri a porta da cozinha aqui, hein. Mano, ca... Ai, já passaram aqui. Capa 2 e mochila 2 tinha lá no galpão que eu passei, lá no começo da cidade, mano. É, eu preciso mostrar isso. Esse final de semana, Santos e Palmeiras. Palmeiras vai ganhar dos gambá. Nem é gambá, era peixe, né. Mas tudo bem, vocês entenderam. É pra rimar, foda-se. Arro da nossa corporação. É a nossa corporação. Corporation, massacration. Pegando o carro, pessoal. Alguém tá de alguma arma decente aí? Uma sniper, pá? Não. Eu tô de mini 14, na real. Porra, e não é arma decente, não? Quer uma 4x? Não, é porque, tipo, quero. Ah, não, acabei de achar uma. Valeu. Quem é, Marcio? Eu com 60 balas aqui na merda, sem nada. Agora não mais, achei. Eu quero que eu achei. Alguém quer peixe de dedo rápido? É o quê? Pra R? Pra R? É o que? Eu quero bala de AR. Eu tenho 30 a 100, o Marcio deve estar cheio. Eu tenho. Eu tenho, senhor. Eu vou parar aqui pra lutear, Murilo. Já. Preciso de uma M4, uma M16, qualquer merda. É um colete maior do que colete 1. Pô, tinha colete 2 lá no galpão, né? É que eu falei. Eu quero... Aqui tem duas bundas de M4, que eu ia me querer. Não, tem duas bundas aqui também. Tem bala, mas tem tanta bala aqui, ó, no GED. Achei uma. Achei uma M270. Boa. Tem mais 60 balas aqui, ó. Eu quero M200, mano. É? Também quero. Dropa aí, M200. Caralho, mano. Nós é piadista, pode ir pá, 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 pá. Eu lembro quando fechou aqui, mano. O lugarzinho. Vamos embora, galerinha. Vamos embora, galerinha. Pode pegar o carro e vazar. Eu já tenho carro aqui. Já tá um perto assim, não. Gelly, entra aqui. Eu não tenho kit nenhum, hein. Só lembrando. Tem um só. Murilo, Murilo. Eu sou motorista da corporação. Sai. Filho, já tô aqui já. Vamos embora. Vai, 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 vai. Só marca onde vocês vão, mano. Não pode ir, não precisa me pegar, não. Pode ir. Só marca onde vocês vão. Ninguém queria te pegar mesmo. Me pega daqui. Me pega de lá. Pá, 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 pá. Ó, ó. Cara. Alguém quer uma sete bela aí? Eu. Cara, eu tô comendo aquela de chocolate com mento, tá ligado? É boas, mano. Chocolate com mento, que boboça, velho. Não, é butter... Butter toffee, sei lá. Eu sei, ouvido. Nossa, é uma delícia. Esse meu set mesmo. O que eu mais gosto é com caramelo. Eu odeio sete bela. Ah, eu também. O caramelo é o meu favorito. Agora com mento, é de sacanagem. Com mento é boa, mas a de caramelo é melhor. Só de vomitar. Eu acho que eu acho que é com menta. Não quero bis. É Nutella, meu. Eu acho que tem bis. É sério, pô. Tá ligado. Essas caras estão monteadas, não? Vamos montear essa porra aqui. Cara, não. Não, cara. Tá lá fora. Tá lá fora. Tá lá fora. Tu vai morrer tomado em três anos, velho. Eu não tenho vida direito. Então faz, pô. Ai, ai, ai. Nossa! Como se faz? Ah, eu vou para o... Eu tenho bala para você, não quer? Estou comendo umas 6 pelas Muito obrigado por ter parado aqui Uma foto para mim? Não Isso é um saco que não fez O que você fez? Não, eu não vou para a minha parte Eu vou para o meu colo Eu vou para o meu colo Eu vou para o meu colo Eu vou para a minha parte Talvez Quer ir pra onde, garim? Vamos fazer aquela rampa, Murilo Que a gente morreu, jovem Vamos, vamos, vai Vai, vou atrás, hein, vai Vai, vai que eu vou atrás Essa cena vai ser bonita, vai Ah, meu Deus, não, véi Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Conseguiu, conseguiu, conseguiu Sei lá, mano, preciso me curar antes, né, véi Para aqui, para aqui, vamos curar Ô, Jélio, você vai dropar a M16 aí, mano? Ah, você tá de SK, já dropou o filho da puta Por que que eu sou um filho da puta? Ah, não sei se é assim, pô Também acho Beleza Mano, preciso de uma M16, galera Tô de 12 AK nessa merda, véi Ué, mano, tinha arma pra caramba lá, véi Não, tinha, é, mas eu não quis pegar Quero agora Alguém quer kit? Ah, você quer agora, dá nossas armas Você tá com quantos kits aí, Marcio? Você tá ruim igual eu, né, Marcio? Você tá que pariu, hein Tô com 0 kits 10 K para 3, hein Nossa, o Berinho tá de K para 3 Vambora E aquelas casas ali embaixo, será que não rola, não? Tá luteada? Tô com 52 ligadoras, mano, meu Deus do céu Tá aberta Tá aberta? Tá, tá sim É NA essa porra ou é SA, véi? Genial, não sei, não, não sei o que eu botei Nem eu Murilo Caralho, não sei Caralho, viu, mas ô momento Mano, o cara que passou aqui deve tá indo pra, nesse sentido, velho Ó, por que a gente não vai lá passar aqui? Ele tem que ficar fechada Tem uma casa na direita que fica fechada, se quiser, hein Vai, mano, decidi logo Vamos passar aqui lá, sei lá, pra qualquer lugar Chegou a pé, tio Sai, 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 motorista Ah, o German nos abandonou Abandonou, procurou a pé Não, eu tava tentando pegar o carro do menino Não para Faz propósito só pro usuário Vai pra onde? Ai, caralho Ai, caralho Corre, caralho Corre, tiro, 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 tiro É, tiro Para no seu acaso aí da esquerda mesmo É você, ó, aí É essa aqui da esquerda Não, não, vou entrar no hospital Hospital? É Vai pro hospital? Nossa, hospital é uma merda, velho Vai rampando, rampando, vai rampando Já chega rampando Ah, não, mano Vai rampando Ih, eu passei, trouxa Eu passei É porque o tempo é mais leve O carro é bom, né? Chupa, caralho, aqui é nóis Que isso, mano? Tu morre É, eu entro aqui e dou uma balada Bota um espirro no palavrão Neto, bota um espirro no palavrão É, Neto, bota um espirro no palavrão É, Neto, bota um espirro no palavrão Nossa, achei mais um kit Mano, mas ô, ô, Gelli Você já gravou uns três pubs Nunca vi no seu canal, cara Que isso? Você tá maluco? Eu postei dois já, mano Que a gente gravou? Sim, senhor Não vi, Lec Acho que a galera não se cair o canal, Gelli Vou entrar lá depois Acompanho meu canal, meu amigo Graças a Deus, então Então eu faço certo Sou mais Felipe Neto Mochulado dois aqui Nossa, vezes oito Alguém quer ligadura? Que eu tô com 52 aqui Não, obrigado Cara, eu queria uma arma M16, M4 Qualquer merda Colete dois, alguém quer? Eu queria uma K Eu quero, eu quero Aqui tem uns caras Aqui tem uns caras Vem cá, Gelli Tem uma K aqui Tem até mira aqui, mano Me dá a silenciadora, hein Ali, ali Ah, o mundo do direito Eu olhei, eu falei, opa Eu quero uma K Se alguém achar é mim K Se alguém achar é da pessoa Se a pessoa quiser ficar Não, não Não, não Não concordo Se ela quiser ficar Ela fica Meu Deus Puta, que é Moinho, tem coisa que você Porra Fala baixinho Vê se fica legal E se não ficar Você não fala, velho Fala baixinho Fala assim É, fala bem baixinho Aí você vê Pô, ficou legal Deixa eu falar alto agora Legal, pô Fala alto agora Meu Deus, mano Mais um Colete 2 Alguém quer? Não, valeu Mais uma AK Alguém quer? Olha isso aqui Que jogo falado M16 eu quero Parabéns Alguém tem Alguém tem ampliado O kickdraw de PSR? Não, né? Beleza Murilo, fala quantos FPS tu tá 70 Rogério Ah, né, Murilo 60 80 80 É Ô, velho Fico vindo Filha da puta Ah, na mochila eu já tinha Eu queria só Pera, eu vou fechar do outro lado Vou fechar do outro lado É melhor a gente partir Eu falei pra ir pra Zark, né? Zark é canal Nossa, eu falei certinho Nossa, você é tão perfeito Fala lá, dois correndo lá na frente Ó, ó, ó No bug Pode acertar? Não, não vai acertar, velho Já tá indo embora, velho Onde que é? Lá no bug Lá na frente Não dá mais não Ah, foi Vamos fazer britos, hein Não vai nada O quê? Onde que teu carro? Ô, essa daí tem pouca gasolina, velho Vai nesse mesmo? Pouca gasolina? É a pedida Pelo que tinha gasolina Dá pra eu ter pego, velho Que merda Eu acho que não tem muita também Vamos ver Acho que é tu É, pico demais Vou dar uma olhada aqui atrás Tem um carro pra trás, Marcio Dá pra pegar lá Peraí, tem gente ali atrás Atira ou não tira? Rápido Atira, porra Ah, não Também quero brincar Ah, ai, caceta Tomei É, S, S Achei Lá na árvore, lá na árvore Lá na árvore, galera Na árvore de SE Nossa, eu prefiro atirar com a M16 Do que com essa bosta Eu furei o pneu, não furei Deitei mais um Deitei atrás da árvore Matei E o outro? Eu vou deitar o outro Deitei mais um na árvore Furei o pneu Eu tenho um atrás do carro Que carro? Eu não tô vendo o carro daqui Tem um de 150 Dá licença, por favor Aproveita Estou no carro, estou no carro Estou de brincadeira, mano Estou no carro Matou ninguém lá no carro Ele se afastou Não viu Deu um tiro nele Galera, vambora De 15 segundos, time Não, vambora o caralho Vamos matar e lutear esses caras, velho Lutear os caras? Não, não Não vê esse cara, velho Esse cara não tá no carro, velho Eu acho que o Vini matou Ah, sim, porra Não, eu matei um Mas era o que eu tava arrasando no chão Ele tá atrás de carro, sim, Vini Vai franqueando pela esquerda aí, mano Eu tô indo Matei Boa Aquele carro era bom pra nós Mas tudo bem, galera Não, acho que tem outro Tem outro atrás Galera, acho que é a hora de meter o pé Vocês lutiam aí Fiquem à vontade Mas eu... Você vai meter o pé com o carro? Tá bom, pega o carro e vaza, hein Tem outro carro aqui Tem outro? Tem, pode ir aí Pega aí e vaza Ó, deixa um pra mim, ó Murilo Vai se fuder, mano Só tinha um Ele tinha um Ele tinha um Caralho, que filho da puta Ele não tinha, ele não tinha nada Ó, car, você quer car, Marcio? É Pega aí Eu tô mandando não, galera O maluco tinha um Aqui tem um carro Vou pegar o carro aqui Nossa, que tiro que eu dei no maluco Bora, bora, vaza Nossa, sem gasolina Sem gasolina Já era, GG Ferrou, já era Zero gasolina? Então vou aí buscar o suíço Zero, zero Você tem gasolina? Pra isso? Esse carro tem Bora, já vamos em direção a ele É, já vem Eu ia procurar gasolina, mas já é Quantos kits vocês têm, pô? Eu tenho seis Eu tenho dois Ô, eu tenho dois Meu Deus Na hora do carro Nossa, o carro ia capotar, mano Meu Deus do céu Consegui vir até aqui Galera, para e toma uma parada Para e toma uma parada Mano, eu só tenho três bebidas, velho Eu te dou, eu te dou Vai, vai, vai Vou dropar aqui, ó Dropei Dropei, dropei, dropei kit Vou morrer, vou morrer Nossa Uou Dropei kit Vai dropar a bebida? Uou, peraí, peraí Eu tô tomando uma parada Para, pessoal Já era Bora, galera Vai, 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 vai Vai, vai, vai Essa parada acho que é para ir Jorge o pau aqui, hein É, também acho, hein, mano Jorge o pau aqui, ó Ah, é verde? É, verde e amarelo Verde, verde, verde Vai lá atrás dos containers, Gelli Não vai morrer, não Calma, mas caralho Ai, vou morrer Esquerda, esquerda, esquerda Não vai morrer, não Lá naquela pontinha, lá Esquerda, Gelli, esquerda, Gelli Vem na ponta Esquerda, Gelli, pode ir na esquerda já, Gelli É nessa pontinha aqui onde é, de onde é essa aí É só isso que a gente quer Isso, só para aí, mesmo Pronto, pronto, pronto Não, 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 não Não, não, não Nossa, eu jurei que ele ia jogar a gente, mano Eu achei 57 segundos, time, vambora Vambora, caralho É É, eu não estou com kit nenhum Vem cá, Gelli Alguém? Eu estou indo, tá, time Fala, Vini Vou dropar um para você, eu só tenho dois, tá, peraí Deixa eu beber aqui Tá, o bebê já veio Pega aí, Gelli Vou tomar um analgê Ele na frente, time Cara, tá, a gente está bem longinho, hein E vai começar a fechar rápido aqui, Spar Não, pior que vai dar dano pra caralho agora, viado Fodeu Aham Eu tenho um kit só Boa, Gelli Precisava se perder vida, né Boa, Gelli Pô, não é melhor ir correndo, não, velho? Será que não dá pra ir? Não, não dá não, velho Achei que dava Os caras já estão lá do outro lado, Gelli Que é pertinho Pô, fechou, mano Não, mas fechou 6 segundos só Um segundo já Relaxa, vamos que vamos, vamos que vamos Vamos que vamos Vai que dá, vai que dá, vai que dá Vai lá, aqui eu consigo Tá bem pertinho O problema é ter nego aqui, tá ligado? Não, o problema não é ter nego aqui Com certeza tem nego aí Agora eu tô... É, tem 27 Caralho, 27 é muita gente, mano Corre, Berg Não, caralho Tô vendo só eu tomar um tiso daqui a pouco Tô vendo no meio dessas casas aqui Ah, eu também tô no meio das casas aqui Vida louca Ai, que medo Puro, porra Agora tem que dar a volta 10 vezes maior Esse caso é em cima do morro, eu acho Reza, reza Agora é só rezar mesmo Só rezando Só Jesus na cruz, meu filho Pra salvar a gente Relaxa, relaxa Esse é o in, porra Aê, tamo safe É nóa Me dá bebida, por favor Quem tem aí, sobrando Vou te dar duas, cara Eu não tenho mais Suruba Ó, eu dropei uma holográfica aqui Se alguém quiser Tem dois legangos ali na frente Três Aonde? Ó, 300 Calma, calma, calma Eles tão atravessando ali o muro Sai daí, ele vai te ver Já viu Vira, vira, vira Eu já vou pra frente Já vou pra frente Vambora, vambora Melhor não ficar aqui não Vambora Vai que eles vão Eu vou ficar só aqui Só pra ver se eles vão dar a volta Mas já vai subindo já Eles vão atirar a gente pelas costas, mano É, é melhor ir embora Pô, mas já tão atirando já, porra Lógico Marcio, qual é a parada De ficar atrás dessa pedra aí? Aonde, Marcio? Não sei Não sei Se eu sei que eu tô quase Dei quase derrubei o cara Tá bem na frente, Murilo Tá na árvore, tá na árvore, mano E se eu der a volta e vim por trás dele Vocês acham que é uma boa? É que eu tava tentando É, eu tô aqui embaixo, mano Eu vou tentar fazer isso, mano Não sei se vai dar certo Mas eu vou tentar Eu tô contigo, Vini Tô contigo aqui, mano Vamo lá Ah, nossa Ah, eles tavam embaixo Acho que eles tavam em cima Calma, mano Tenta que chegar aí, Matos Calma Deu aqui pra mim Pera, eu tentava ficar dentro da árvore lá Ou eles vêm salvar rápido Achei que eles tavam na árvore de cima Eles tavam na Eles avançaram mais Eu não sei Eles avançaram mais Eles avançaram bastante Nossa Vamos subir aqui, Vini Foi de use Tão na árvore, Gelli Na árvore na sua frente, Gelli Na árvore da direita também tem Deitei, deitei Derrubei um Deitei um Tá Deitei um também Massa Eles tão bem nessa frente Bem nessa frente Tá vendo? Meu corpo É na árvore da direita Eu vi um, mas eles tavam me esperando negativa Ai, tomei as costas Tomei as costas Caralho Bumbum Protegido Gelli, tomei as costas Fudeu Com sucesso Tem vídeo lá da direita, hein, Massa Cuidado Não, na verdade é a esquerda Não, não Direito do Massa Aí, tá deitado ali O cara aqui no chão Tá deitado, Vini Meu Deus O cara tá deitado ali Matou? Não, eu não consegui ver ele Tá morto, porra Não, não tem não Agora tá Não, não Agora acho que eles morreram Não tem como me reviver aqui não Você consegue entrar na safe? É, vem pra safe que eu consigo, mano Ô, Marcio Eu tomei da esquerda Aí ele tem uma massa Ai, ai Vai Vai pegar safe Tô safe Tô safe Tô safe Não tem mais kit Eu tenho um Vem cá, calma Tá, um kit, uma E você tem Você tem bebida? Tentei dois, hein Bebida Tá, pega aí Vou correndo na frente Me ferrei Eu sempre vou correndo na frente Ai Porra, mano Aí não, véi Nossa, véi Dá pra esse kit aí Vai, Gelli Me salva aí Me salva aí Me salva aí Dá pra salvar Não vai dar tempo Não vai dar tempo Não vai dar tempo Ele vai morrer Já salvou já, pô Caralho, Marcio Tá lá em cima Já eu vou tomar cosma Caralho, Gelli É muito sortudo Nossa, é muito azar Mano, ó Esse tira da esquerda, hein, Marcio Ô, Gelli Você viu da onde? Foi da frente, mano Não, eu vi Mas eu não sei De onde ele tava Ah, achei Lá em cima Marcio, tá na sua frente, véi Tá vendo? Isso, tem dois ali atrás Tem um atrás da pedra Na minha frente, tá vendo? Aí, ó Gelli, a gente vai ter que correr, véi O outro abriu a esquerda É só correr Caralho, como que ele tá me vendo, velho? Aí é em cima Já deve ter corrido pra esquerda, Gelli Não, ele tá na árvore, mano Eu vi na árvore Ah, nosso Gelli, ele tá sem capacete Eu vou tomar costas, mano É, vocês todos vão, na real Porque tinha nem agulhinho nos prédios É Aqui não é safe Pode cair um caroto só Aqui onde eu tô é safe Vou botar a X2 aqui já Poxa, depois dessa eu vou jogar um CODzinho Caraca, não é possível, véi Cadê? Vou dar um play de COD na próxima pra ver o quadro Muito ainda, mano Fiz humilde Não quero jogar MyPub, só falar, lixo Não, então, é que eu queria jogar um pouco de... Não, relaxa, tô zoando, caralho Ó, tem dois... Aí quando tu sair eu vou pro... Eu vou pro Outlet Dois aonde, Vini? Não, dois na direita ali perto do Marcio, Gelli E tem um aqui na esquerda, Alec Mas eu não sei onde ele tá ainda, não Só sei que tem gente Dois casos, né? Vai pro meio do mato, Marcio Você tá no abertão Poxa, você tá vindo da esquerda, mano Sim, mas eu acho... Mas tinha o Nego na direita aqui, pô A gente tava tomando tiro deles É, mas... Isso veio da direita Eu tô indo no miocão, mano Da esquerda Ai, mas Nake... Falou no mi Falou no mi Opa Esquerda, esquerda, Gelli Esquerda, Gelli Ui, eu sei, pô Relaxa, mano Tô morto, já, velho Você viu, né? Eu? Ali, ó, lá Nossa, tá muito dando a cara lá, velho Dá tiro nesse arrombado Aonde? Achei Tem W, mano Tá lá Não dá pra ver você, Marcio Tem o cara na direita aqui Boa, Mine Deitei Deitei ele, ó, Murilo Ó, Marcio Já vi, já vi Já vi Tem um cara Tem um na torre, Marcio Um na torre Sabe a torre aqui? A torre do meu lado Ah, tá ali, ó Só dois, galera Relaxa Um tá no chão É por aí, Marcio Mesmo que ele deitou, Marcio O cara Ah, ele deitou? Ah, é Ele caiu Não, eu deitei um Mas tem um aqui na frente, mano Ali, ó Já achei ele ali Tá aqui na minha frente, mano Se for só um Já sei onde ele tá Vai, Marcio Vai Ele pra aí mesmo É, Marcio Continua por aí Deixa eu ver A direita, Marcio Aí, tá A direita, Marcio Eeeee Caralho E as vitórias A gente tinha chegado Mas já Falou valeu Não, mas E aí E aí Obrigado.